Hoje, terça-feira, está publicado o edital para um concurso público para profissionais da educação. São 600 vagas de agente de suporte, um cargo administrativo, são 100 vagas de pedagogos e são 800 vagas de professor. Isso para que a gente possa fortalecer a nossa ação na área da educação, uma vez que nós estamos, neste momento, cada vez mais fortalecendo um grande mutirão para a gente poder ter educação de muita qualidade no Estado do Espírito Santo.